Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o fechamento do mês de novembro. Esse mês, graças a Deus, foi um mês muito abençoado por Deus. Primeiramente, foi por causa dos dividendos que eu recebi esse mês. Eu gostei para vocês no vídeo anterior, quanto que eu recebi de dividendo esse mês. E esses dividendos me ajudaram muito a aportar mais. Já fazia tempo que eu não aportava essa quantidade. Geralmente, eu aportava R$ 400, R$ 500. Mas o importante é a constância nos aportes. E assim, você irá aumentar os seus dividendos. E esses dividendos irão ajudar no aporte mensal, que será cada vez mais. Então, vamos para os aportes que eu fiz nesse mês. E vamos ver quanto foi que eu aportei. Então, pessoal, lembrando para vocês que eu não uso planilhas. Eu gravo vídeo pelo celular, não tenho computador. Mas, com fé em Deus, eu ainda irei comprar um computador para mim. Para melhorar as edições aqui dos vídeos. Mas, saibam que eu estou dando o meu melhor para fazer o melhor para vocês. Para ajudar vocês nos investimentos com aprendizados e muito mais. Então, pessoal. Esse mês, eu comprei 3 cotas do CPTS. Eu aproveitei as quedas dos fundos de papel. E eu mostrei aqui também no canal para vocês. Comprei 3 cotas do IRDM. Aproveitando também as quedas dos fundos de papel. E também, o IRDM, eu quero bater a minha meta de 10 cotas. E no momento, eu estou com 8 cotas. Então, eu terei que comprar mais 2. Comprei também 2 cotas do BTLG11. Aproveitando também as quedas do BTLG11. E também, eu quero diminuir o meu preço médio no BTLG11. Comprei também 19 cotas do GALG11. Também aproveitando as quedas que ele teve. E também, eu alcancei a minha meta no GALG11. E hoje, galera, no dia 30 de novembro, que eu estou fazendo esse vídeo. Eu comprei mais 2 cotas do GALG11. Aproveitei que caiu os dividendos da Coppel. Caiu R$17,74 da Coppel. Aí, eu tinha mais um pouquinho de dinheiro na corretora. Eu aproveitei e comprei mais 2 cotas do GALG11. Totalizando 127 cotas do GALG11. Comprei também 10 cotas da BBDC3. Que é o Bradesco. Aproveitei também que teve muitas quedas aí no Bradesco. Comprei mais algumas cotas do Bradesco. E comprei uma cota do MXRF11. Essa cota do MXRF11, eu comprei na carteira Investidor Iniciante. E comprei 10 cotas da Caixa Seguridade. Porque eu queria alcançar a minha meta na carteira Investidor Iniciante de 10 cotas. E alcancei. E eu também comprei para obter os dividendos da Caixa Seguridade. Que é o Dividendo Inteligente. E no total desse mês, eu aportei R$ 1.187,28. Esse mês foi um mês muito abençoado. Porque eu aportei... Meu aporte foi um dos maiores. E lembrando também que eu nem coloquei dinheiro do meu décimo terceiro. Esse dinheiro foi simplesmente do meu aporte normal. Aporte do mês. E também dos dividendos que eu recebi. Aí está a constância nos aportes, galera. Por isso que é importante você persistir todos os meses. Nem que você aporte R$ 100,00 todos os meses. E assim, você irá aumentar os seus dividendos ao longo do tempo. E esses dividendos, vocês irão reinvestir. E assim, no caso, vocês vão pegar os dividendos e vão juntar com o seu aporte. E esse aporte será cada vez maior. E assim, você aumentará cada vez mais o seu patrimônio. Por isso, a importância de você reinvestir os dividendos e de você persistir todos os meses. Por isso que é bom você persistir todos os meses. E assim, você alcançará a sua liberdade financeira. Pode demorar, mas a gente alcançará a nossa liberdade financeira. Então, pessoal, vou mostrar para vocês também de como ficou a composição da minha carteira nesse fechamento de mês. Então, vamos entrar aqui no aplicativo Dividendos Mi. Então, pessoal, aqui está um pouco desatualizado. Exato, porque eu comprei hoje, no dia 30 de novembro, mais duas cotas do GAUG11. E geralmente, o Dividendos, ele não atualiza no mesmo dia. Geralmente, ele atualiza depois de dois dias. Então, o valor correto investido aqui é de R$ 15.000. Então, vamos aqui na calculadora. O valor correto é de R$ 15.442,73. Vamos apagar aqui. Então, eu aportei R$ 18,52 no GAUG11, que foi a compra que eu fiz hoje. Então, vamos aqui nos gráficos. Vamos ver a composição da minha carteira. De como que ficou. Só que está desatualizada, né? Por causa do GAUG11. Então, pessoal. E assim ficou a composição da minha carteira. A minha maior posição está em Copasa. Depois, Banco Bradesco. CPTS11. Santander. AES Brasil. MXRF11. Btlg. Btlg. Galg11. Rztr. Caixa Seguridade. IRDM. Copel. HSML. LVBI. E na lanterninha Ayrani. Que só falta ela para me bater a minha meta de 100 ações. E aqui está a alocação em ações e fundo imobiliário. Como eu disse para vocês no mês passado, esse mês de novembro, eu iria comprar mais fundos imobiliários para ficar igual. Porque a minha estratégia é ter 50% em ações e 50% em fundos imobiliários. Esse mês eu comprei mais fundos imobiliários e assim egalei novamente. E assim ficou 50-50. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixem o seu like. E lembrando para vocês que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Eu simplesmente mostro a minha experiência na Bolsa de Valores. Esse é apenas um conteúdo explicativo. Espero que tenham gostado. Aquele abraço. Muito obrigado. De coração. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.